Na terra do futebol, com talento ele brilhou. Rubens Minelli, um nome que a história consagrou. Quatro títulos nacionais, feitos de pura emoção. Em clubes como Palmeiras, Inter e São Paulo, deixou sua marca e paixão. Na beira do campo, sua presença era de mestre. Cada jogo, uma arte. Em cada partida, um gesto. Rubens Minelli, um técnico de visão tão rara. Sua partida nos toca, mas sua lenda não se separa. Seu adeus nos traz tristeza, mas também admiração. Por ter presenciado sua trajetória, sua dedicação. Na memória do esporte, seu nome sempre vai brilhar. Rubens Minelli, um íncone que ensinou a arte de jogar. Adeus, comandante das quatro linhas. Sua história aqui permanecerá. Nas táticas, nas vitórias, seu espírito sempre expirará. Seu legado nos gramados e nossos corações vai ecoar. Rubens Minelli, eterno técnico, que nos mostrou como ganhar. A gente já não fala mais de amor. Notícia triste, Brasil. A gente já não liga mais pra nada.